Olá galera vou tentar desenhar uma baby looks e a coruja mimosa é desenho este que é a mão livre e bem simples de desenhar vou utilizar esse lápis simples vamos passo a passo primeiro vou desenhar a baby looks olha só vou fazer o esboço dela como vocês estão vendo aqui vai ser o ombro o outro lado também aqui eu desenho a manga aqui também é um miro aqui ó não faço isso e ela tem um rabinho aqui ó é a frente dela curta atrás é maiorzinha eu vou tentar desenhar e nós o dedo é esse aqui eu vou tentar desenhar a corujinha e já não é difícil de desenhar ó e os olhos dele é bem graúdo e aqui vou fazer um galho e ela tá cola em cima do galho e eu vou tentar fazer e aqui vou colocar folha e ele é muito simples de fazer a folha e se você capricha vai ficar um charme na baby looks quando você tenta e o que que eu vou fazer eu vou pintar a carinha dela porque eu quero ela bem colorida e não é 100% legal porque é um desenho a mão livre para mostrar para vocês mais uma vez que você tem condição de sim de fazer o seu desenho a mão livre também porque não existe de regras e sim só a boa vontade e a criatividade eu vou utilizar o verde e aqui vai ser o vermelhinho que eu vou usar e aqui as folhas como ela é fácil de fazer as folhinhas e aqui é o marrom e aqui é o marrom e aqui já tá enchendo depois você pode contornar um pouquinho de amarelo aqui é o seu critério aqui também é a folhagem também cada um visual eu espero que você tenha gostado você preenche aqui também então menina é isso aí ó olha aqui a corujinha na baby looks ó espero que eu tenha gostado e um beijo essa coisa isso aí eu peço eu peço eu peço